Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Estudo de Domingo, hoje é dia 12 de abril de 2020. Eu sou André Moraes, analista de investimentos, e a gente hoje vai falar um pouco da semana que passou, do que temos pela frente, de fato relevante, o que aconteceu nesse final de semana, como é que está a perspectiva para a Bolsa amanhã e também para a Bolsa na semana. Vamos lá, vamos recapitular um pouco aqui, porque a gente vem de uma semana positiva, por mais que eu, olhando para os gráficos, não achasse que era o mais provável. Então o mercado mostrou sua força na semana passada, a gente teve dois bons gaps de alta, um na segunda e um na terça-feira, e aí depois uma quarta e quinta xuxa. A gente não teve pregão na sexta-feira, foi feriado, aliás, Feliz Páscoa a todos, devia ter começado falando isso, uma Páscoa bem diferente. Todo mundo passou com a família, tenho certeza, mas pelo menos o que aconteceu comigo e com a grande maioria, que está separado, porque cada um está na sua casa, é que a gente passou com a família, mas dependendo disso aqui. Então eu estive falando com todo mundo e vendo todo mundo, mas por telefone, um negócio diferente, e que a gente espera que esse esforço que a gente está fazendo agora seja suficiente para que em pouco tempo a gente possa estar passando as próximas datas festivas junto com todo mundo, como sempre foi. Mas vamos lá, dito isso, vamos passar aqui para a gente começar pela semana passada, a gente não teve pregão na sexta, então a gente teve uma quarta e quinta mais xuxa, quarta ainda o mercado tentou subir, na quinta-feira voltou um pouco. Então o que a gente teve de novidade foi justamente segunda e terça. Por mais que tenha tido alguma maneira de se aproveitar de mercado de alta, foi muito difícil, porque só para você ter uma ideia, só para a gente relembrar, na sexta-feira passada que teve pregão, a bolsa tinha caído 5%, então o mercado estava todo apontando para baixo. Era difícil dormir comprado naquele momento, porque os gráficos não indicavam ainda a compra. Na segunda-feira já abriu com 6 de alta, perdeu um pouco de força, mas o risco já era grande. Na terça-feira mais um tanto de alta e abriu lá em cima e voltou quase tudo que tinha subido, então foi uma semana o tanto quanto complexa para operações. No final das contas, eu que às vezes numa semana normal indico, sei lá, 6, 7, 8 ações, é claro que longe dessa volatilidade que a gente está vendo agora, em momentos normais, essa semana que se passou, apesar da forte volatilidade, eu falei de dois ativos só. Fiz duas indicações, uma na compra e uma na venda, e olha só, isso só na quinta-feira, porque na segunda, na terça e na quarta eu nem encontrei nada para falar aí para quem me acompanha. Então, não foi uma semana de muitos trades no Swing Trade, aliás, foi uma semana de zerar o que estava vendido, de zerar eventualmente o que estava comprado, porque com essa subida toda muita coisa bateu nos alvos, e aliviar a mão para esperar os próximos momentos. Pois bem, em se tratando de notícia, foi uma semana em que o Fed disse para o mercado a disposição de injetar mais um puta monte de trilhão na economia, ou seja, além daqueles um tri que estava já na conta do mercado, entrou mais dois tri, quase dois tri e meio, e foi a semana também em que a OPEP começou a dar sinais de que chegaria a um acordo em relação à redução de número de barril de petróleo comercializado. Esse acordo acabou sendo fechado agora há pouco, tanto é que o petróleo agora há pouco amanheceu com oito, amanheceu não, na verdade, abriu com oito de alta, já devolveu tudo, já estava, o branch está a 0,31 de queda, o mercado americano abriu com 2,5 de alta, o próximo disso também estabilizou, nesse momento está caindo 1,30, mas está com tanta volatilidade que nem dá para falar nada de como é que vai abrir amanhã e tal, mas as coisas já voltaram ao normal, ou seja, já se colocou no preço, muita coisa boa que aconteceu na semana passada, e eu acho que a gente vai viver essa semana uma outra realidade, e tomara que seja uma semana muito positiva, em relação não a, talvez nem em número de economia, ou o que cada banco central vai colocar mais na economia, mas e sim com a desaceleração desses números de novos casos de coronavírus, porque eu entendo que é isso que vai fazer a gente retomar a nossa rotina mais cedo, voltar a produzir mais cedo e, de certa forma, começar a retomada da economia também mais cedo, porque tão impactante para a vida das pessoas como esse coronavírus vai ser a recessão criada por conta dessa paradeira que a gente está vivendo, de comércio, de indústria, de fábrica, de tudo, por conta do coronavírus, para que isso passe o mais rápido possível. Então, tomara que as notícias, se vierem notícias boas, sejam exatamente em relação à antecipação de abertura de comércio, de indústria e tal, por algum motivo. Por quê? Porque o número de casos caiu em alguns lugares, porque o número de mortes vai ter chegado perto do zero, que é o que a gente espera, e é o que é o mais importante. Enfim, é algo possível, mas acho eu ainda improvável para essa semana, mas tomara que venha o improvável e isso se resolva o quanto antes. E eu sempre, eu sou otimista de carteirinha, eu sempre sou uma pessoa otimista, mas eu tenho o costume de, na hora que eu estou estudando e olhando para o gráfico, eu me esqueço de tudo que é ruim que é dito, de todos os pessimistas, dos realistas, dos otimistas, eu me esqueço de todo mundo e fico focado em gráfico, que é o que eu acho, que sempre para mim deu a melhor resposta. E é o que eu gostaria de fazer com vocês nesse momento. Então, tudo que a gente leu, tudo que a gente assistiu, tem uma coisa que eu assisti esse final de semana que eu não quero esquecer, que foi o Brasil sendo pentacampeão mundial. E é engraçado, a gente não tem nada para fazer, então a gente acaba se pegando a isso. Assistiu o jogo inteiro, 90 e tantos minutos de sofrimento, inclusive, de comemoração de gol, de alguma coisa que aconteceu há 18 anos atrás. Mas fora isso, vamos esquecer de tudo e vamos ficar focados no gráfico, para que a gente possa enxergar, sem viés, com maior clareza, se ele mostra compra, se ele mostra venda ou se ele mostra ficar de fora. Eu entendo, já adiantando para vocês, que para a grande maioria dos ativos, ele mostra muito mais ficar de fora do que ficar comprado ou vendido. E como quem me segue está em uma excelente condição, felizmente a gente saiu de bolsa acima de 105 mil pontos, quando a gente voltou foram sete operações com gain, depois mais duas de venda com gain e dois stop loss somente, a gente pode, sem nenhum tipo de desespero, ou querer operar, ou querer correr, sem nada de estresse, poder ficar de fora. Então eu tenho achado, semana passada já foi um pouco assim, e eu continuo achando que essa semana ainda vai ser um pouco assim em relação aos ativos, perfeito? Mas antes de tudo, como é que a gente chega nessa conclusão? Vamos lá? Vamos dar uma olhada no gráfico, que é ele que dá as respostas para a gente. A gente só acha. Depois que faz o quê? Depois que estuda o gráfico. Então vamos lá estudar o gráfico. Eu gosto sempre de começar a estudar o gráfico pelo gráfico diário. Às vezes até com vocês começo pelo gráfico semanal, mas eu estudo por aqui. Eu começo pelo gráfico diário, passo para o gráfico semanal, só aí depois eu vou para o gráfico de 60 minutos. Acabo meus estudos lá. Quando faço um filtro bem feito, eu acabo indo para lá. O que eu enxergo no gráfico diário do Ibovespa? Muita gente chama isso aqui de pivô de alta. Eu até concordo, é um pivô de alta, mas para mim é do gráfico de 60. Então não tem nada a ver com gráfico diário. Portanto, o Ibovespa, para mim, está fazendo uma onda de correção dessa queda toda que ele fez aqui, que é exatamente a onda anterior. Tá bom? Eu acho que o retorno com a queda, a reversão de tendência para baixo, espero, pelo menos, que já tenha acontecido, foi essa aqui. Eu não consegui aproveitar muito bem. A gente conseguiu sair muito bem das compras. Nesse dia aqui, quando o mercado amanheceu caindo 4,5%, já bateu no nosso stop, ótimo. Caímos fora e tudo bem. Então aqui a gente se virou muito bem. Nessa queda não, foi muito rápido. Deu para aproveitar? Deu, mas muito pouca coisa, porque num dia tarde o mercado começou a se recuperar, aqui começou a cair, no dia seguinte já foi gap, já foi circuit break, quer dizer, não deu para aproveitar tudo que a gente gostaria na queda. E, portanto, eu não acho, sinceramente, que no gráfico diário sairão, eu não acho que esse fundo vai ser rompido mais. Eu sei que muita gente ainda acha, e aí se eu acho ou não, se for rompido, eu espero estar vendido até o talo e ganhar dinheiro, mesmo achando que não vai estar, porque eu vou seguir o gráfico. Eu entendo que o que mais vai dar retorno financeiro para quem está aí me acompanhando é a reversão de tendência de volta para alta. Então eu estou ansiosamente contando o candle, porque o primeiro momento em que você consegue enxergar a reversão de tendência é depois que você tem 17 candles do fundo anterior, desde que você tenha uma configuração que a gente não tem aqui. Então, a partir de segunda-feira, a gente já pode chegar nesse 17, mas, na minha opinião, está pelo menos há duas semanas, uma semana e meia, da gente ver isso acontecer de uma forma mais bonita. Mas, contando aqui, já tem 16. Para quem gosta de teoria de ondas de Heliot, sabe que o que eu estou esperando é uma onda que a gente chama de onda 3, que é a onda da reversão de tendência. Por que a gente está esperando a onda 3? Porque, segundo Heliot, é a maior onda da tendência. Então, se você tiver que escolher uma onda só para tradar, qual vai ser? Qual que você vai escolher? A maior onda da tendência. Essa onda é a onda 3. Então, para mim, o que a gente tem no gráfico diário é o que pode ser uma onda 1, porque, simplesmente, o mercado... Ah, André, você acha que eu não vou fazer novo fundo? E ele pode vir aqui e fazer novo fundo. E aí, não vai ser onda 1, tá? Então, é uma onda que pode ser uma onda 1. Para isso, precisa de uma onda 3. E a distância desse fundo até esse fundo vai ter que ter, pelo menos, 17. Como já tem 16, é muito... Quer dizer, é impossível que não seja assim, tá? Ou seja, a minha prerrogativa aqui de que vai ser uma onda completa já existe, tá? E aí, quando voltar a subir, a gente vai tentar comprar o mais perto desse fundo, porque, se for reversão de tendência, né? É provável que tenha, pelo menos, 100% do tamanho dessa onda. E como essa onda aqui foi uma onda muito grande, né? Vamos lá. Foi uma onda que teve aqui 30%. É de se imaginar que essa onda aqui também vai ter, pelo menos, 30%. Ou seja, numa possível reversão, ainda não provável, é muito mais possível e desejável do que provável, né? Porque ainda não tem os sinais completos para ela, a gente vai ter condição de surfar uma onda que a gente vai tentar pegar no seu início e que vai ter, tomara, pelo menos 30%, levando o mercado, tomara, também lá para perto dos 100 mil pontos, tá? Então, este é o movimento que eu gostaria de ver. Eu acho que este é o momento, vai ser o momento de ganhar dinheiro, tá? Enquanto não vier esse momento, vai ser um cata-cata de operação rápida, operação, como eu gosto de falar, de trincheira, que é aquela que você vai, compra ou vai, vende, fica um, dois dias, sobe, stop, antecipa alvo, zero operação e volta para a trincheira. Aquelas operações muito mais difíceis que, particularmente, eu sei fazer porque fiz muitas dessas operações nos anos de 2012 até 2016, o início de 2016, quando o mercado não teve tendência, com exceção de 2015, segundo semestre de 2015, que o mercado caiu com mais força, o resto desse período todo foi um mercado muito lateral, que a gente chama de mercado de trincheira. Sai, dá um tiro, volta para dentro da trincheira para não ser abatido, né? Ou seja, faz as operações, muda, stop rápidos, antecipa alvo, porque o mercado muda de tendência muito rapidamente, tá? Então, enquanto não vier isso, pessoal, eu vou ter muito pouca coisa a fazer. Por quê? Porque a grande maioria dos ativos está em tendência de baixa, ou seja, não é, não dá para comprar e esperar movimentos complexos de 10, 15 dias para o mesmo lado, tá certo? E o que está em tendência de baixa, também a gente tem dificuldade de vender, porque às vezes cai muito rapidamente num dia, você pega pelo contrapé, no dia seguinte vem correção, o ativo sobe 7, 8% de estopa na operação, tá? Então, enquanto a gente não tiver essa onda, a gente vai tentar sobreviver. Bem, tá? Porque a gente está bem abastecido, porque fizemos a coisa certa durante a queda, durante o repique, até mesmo durante essa volta aqui para a queda, tá? Mas é momento muito mais de pensar em sobreviver do que, na minha opinião, na minha humilde opinião, do que de prosperar e fazer, sei lá, 15, 20 operações por vez e ganhar um puta monte de dinheiro, tá? André, e se você tiver errado e subir com força, a partir de agora não tiver onda 3, eu vou ganhar menos, provavelmente. Ou até fico no 0x0, eventualmente vou até perder, tá? Porque eu vou tentar pouco. André, e se cair com força agora? Mesma coisa, provavelmente eu vou ganhar pouco. Ou vou empatar, ou vou perder um pouquinho, porque eu vou operar pouco, tá? Mas eu acho que o gráfico não me mostra nada que seja muito satisfatório, porque você não tem uma confluência de vários tempos gráficos olhando todos para o mesmo lado, tá? Então, o que eu tenho no gráfico diário? Eu tenho um gráfico diário do Ibovespa e, portanto, da grande maioria dos ativos em tendência de baixa, assim como está o gráfico semanal. O que para mim mostra se o ativo está em tendência de alta ou de baixa do gráfico semanal é como é que está o preço dele em relação à média de 72. Então, a análise aqui é rápida. O preço está abaixo na média de 72, tá? O que a gente tem de diferente, né? E por isso que está mais difícil de enxergar trades no mercado, é que este aqui é o gráfico de 60 minutos, né? Desde que ele começou a cair, a gente vem traçando topos e fundos nesse gráfico, tá? A gente pegou muito bem essa reversão, tá? Então, saímos lá em cima, felizmente, tá? Pegamos muito bem essa reversão do gráfico de 60, pegamos parcialmente essa queda, mas ela não deu dinheiro. O que a gente ganhou com alguns ativos, a gente perdeu com os últimos que a gente vendeu. Ele subiu sem teste de fundo, tá? Porque esse aqui foi o gap de segunda-feira, esse aqui o gap de terça. Foi difícil pegar esses ativos, a maioria dos ativos na compra, tá? E agora o preço está corrigindo para essa região. Então, eu tenho semanal e diário dizendo está na hora de vender, enquanto 60 minutos está dizendo na hora, está na hora de comprar, tá? Quando tem isso, você tem que, para a maioria dos ativos, utilizar a terceira opção que você tem, que é ficar de fora, que é o que a gente vai fazer na grande maioria dos ativos. Eu tenho até a possibilidade, né, de, por exemplo, ver nessa semana algo assim, ou uma queda forte, que venha testar o fundo aqui mais de perto, é um movimento que eu preferia ver, talvez não tão forte, né? Não precisa voltar aqui até esse ponto, né? Mas se voltar aqui até os 70, no meu entendimento, não para essa semana, mas para as próximas seria melhor, porque aí começa a montar aquela reversão no diário, tá? Mas como o mercado não tem que me atender, ele vai fazer o que ele quiser, ele pode simplesmente, a partir de amanhã, corrigir um pouco mais, sei lá, vir e fazer um pivô de alta, tá? E continuar subindo, mesmo que com mais dificuldade, mesmo que não sendo para todos os ativos, mas continuar subindo, mesmo tendo os outros dois tempos gráficos em tendência de baixa, tá? Então, o que eu entendo é que a gente tem que encontrar resposta para o que fazer essa semana se o mercado cair e cair até lá, sei lá, 70 mil pontos, que seria o desejável, tá? E o que a gente pode fazer se a partir de agora o mercado ganhar força e romper esse topo anterior e continuar a subir? A resposta para a grande maioria dos ativos é não faça nada, não vale a pena, tá? No meu entendimento. Para alguns, com risco pequeno, a gente pode pensar em alguma coisa diferente, tá bom? Agora, é muito importante que a gente se atente para início de movimento, tá? Não dá para pegar coisa já esticada. Eu estou vendo o ativo amanhecer com 8 de alta e um monte de gente... André, mas não dá para comprar? Não dá, né? No swing trade, você começar com stop, com 8, mais a distância até o fundo, vai dar um stop de 15%. Ou seja, não faz muito sentido pensar num stop tão grande, tá? É vender ativo que no dia anterior caiu 7, 8, mesma coisa, o stop também fica grande, tá? Então, o que eu tentei fazer para essa semana? Eu tentei. Bom, deixa eu mostrar para as pessoas que, caso o movimento seja de subida essa semana, o que que tem que está feio no gráfico diário para compra, que está feio no gráfico de semanal para compra, mas que pode ter um gráfico de 60 no início de movimento. Então, eu vou mostrar para vocês 4 ativos que têm essa condição. E depois eu vou falar, olha, tem ativos que têm o gráfico diário caindo, o gráfico semanal caindo e podem ter, caso o mercado faça esse movimento, o gráfico de 60 caindo. Esses vão dar boas operações. Eu ainda vou tentar pouco com eles, mas se eu tiver que tentar, vai ser com eles. Então, assim como na semana passada, tá? Preferencialmente eu vou pensar em venda. Pode até ser, como aconteceu com um ou outro ativo, por exemplo, com o WEG, que a gente consiga no intraday montar uma operação que começa com day trade e acaba com swing. Mas os swing trades, pelo menos para o início dessa semana, talvez até quarta-feira, vão ser preferencialmente de venda e não de compra, tá? Então, deixa eu falar para vocês desses 7 ativos, tá? São ativos como, eu vou já para o gráfico semanal, BBAS. Por exemplo, o que o BBAS tem no gráfico semanal? Ele tem tendência de baixa, porque está abaixo da média de 72. Isso é simples de verificar, 72 é a média amarela. O que o BBAS tem no gráfico diário? Tendência de baixa, porque está fazendo topos e fundos descendentes, além disso, voltou nas médias móveis. Mesmo que amanhã ela suba e rompa esse topo, não tem número de quendos suficientes para a gente falar em reversão de tendência aqui. Então, a gente vai para o gráfico de 60. O que tem BBAS aqui? Não tem, não sei ainda, tá? Ela tem um fundo mais alto que o anterior, mas ainda não conseguiu romper o topo. Porém, se conseguir, né, pode ser uma das que, mesmo tendo um gráfico diário e semanal em tendência de baixa, dê uma boa operação, porque se isso aqui for onda 3, ainda sobra alvo para ela, tá? Seguindo a provestição de Fibonacci, para uma subida até os R$35,00. Como a gente está falando dela, com ela fechada a R$29,65, a gente pode enxergar para ela um upside de 17%, 18%. Não é lá essas Coca-Cola toda, mas ainda é um upside. Então, a gente pode tentar alguma coisa na nossa querida BBAS, no rompimento desse topo, e até o que eu prefiro mais, tá? No rompimento aqui de R$30,93, que é o rompimento dessa consolidação mais curta aqui, tá? Então, BBAS é um desses ativos que, no meu entendimento, ainda, caso o mercado suba, o que para essa semana eu não acho mais provável, tá? Mas, se aconteceu menos provável, caso o mercado suba, a gente ainda tem alguma condição de imaginar uma compra, tá bom? Depois eu vou falar de Eneve, tá? Que é um gráfico que também, eu vou começar pelo gráfico semanal, tá? Deixa eu tirar essas marcações aqui, porque são antigas, tá? Vamos começar pelo gráfico semanal. É um gráfico que é diferente de quase todos os outros, porque o semanal está acima da média de R$72,00. Em compensação, o gráfico diário ainda tem tendência de baixa, ou seja, semanal manda comprar, diário manda vender. E o gráfico de R$60,00 não quer dizer nada ainda. Porém, a gente percebe claramente que se tem uma resistência muito forte nessa região. Então, acima dessa região, pode ser que se tenha uma oportunidade de compra com o stop abaixo da mínima que está deixando aqui agora e que Eneve aí consiga subir com bastante força, tá? Depois, outro ativo que também me chama a atenção, tá? É um ativo que eu sei que muita gente gosta, porque teve um desempenho sensacional antes dessa grande queda de mercado, tá? Também é exceção, porque é um dos poucos ativos que estão acima da média móvel de R$72,00 no gráfico semanal. Ou seja, ela conseguiu se recuperar muito bem. Então, o gráfico semanal fala para comprar. Em compensação, o gráfico diário tem tendência de baixa e fala para vender. Mesmo que esse topo seja rompido, isso vai ser uma reversão no gráfico de R$60,00 e não num gráfico diário, tá? Mas com o semanal mandando comprar e o diário mandando vender, me sobra aqui os R$60,00 minutos. Muito parecido com os gráficos anteriores, né? Que é exatamente aonde você tem aqui um ponto de resistência, né? Perto aqui dessa região de R$17,50,00. Então, este ponto, se for rompido, tá? Com stop abaixo de R$16,60,00, também, caso o menos provável aconteça, ou seja, o mercado suba essa semana, também pode oferecer uma boa operação de compra, tá? E Viva 3 é o quarto ativo que tem essa condição, tá? Vamos lá passar para o gráfico semanal, tá? Está abaixo da média de R$72,00, então o gráfico semanal fala para você venda, o gráfico diário, deixa eu tirar o zoom aqui, mesma coisa, tá? Também olha para você e fala venda, né? Eu estou fazendo topos e fundos descendentes, estou abaixo das médias, mas tem um gráfico de R$60,00, dos mais bonitos, tá? Porque é um que imagina se isso aqui for, deixa eu apagar isso aqui, porque é coisa antiga. Imagina se isso aqui for uma onda 3, né? Daria projeção para esse ativo, tá? Espera aí que eu peguei a ferramenta errada. Vamos lá. Projeção de Fibonacci, vamos lá. Daria uma projeção para esse ativo, a 41% acima do preço que esse ativo está nesse momento. Ou seja, daria, portanto, uma boa possibilidade de swing trade, né? Não é nem uma operação mais ou menos, é uma bonita operação. Então eu ficaria muito atento com o rompimento exatamente dessa região, tá? De R$16,38, tá? Bom, como eu falei para vocês, pessoal, eu, para te falar a verdade, eu nem gostaria, tá? De me fixar no swing trade na compra, mas Sinqia e Viva 3 serão dois ativos que junto lá com as pessoas que me seguem durante o pregão, a gente vai observar esses pontos de rompimento, porque se eles acontecerem no intraday, a gente ao menos vai tentar com esses ativos. É claro, não sei se a gente vai conseguir levar para o swing trade ou não, mas são os dois ativos que mais me chamam a atenção, aonde, pelo menos no intraday, a gente vai tentar encontrar uma possibilidade de entrada e se a coisa fluir bem, a gente leva para o swing trade, tá? Agora, eu vou falar do que eu acho mais provável, né? O que você vai fazer caso o mercado caia? Também não tem um monte de ativo bonito, não. Pelo contrário, são poucos, né? Vou começar aqui com Braskem. Está abaixo da média de R$72 no gráfico semanal, ou seja, o semanal manda vender, o diário manda vender, porque está topos e fundos descendentes abaixo das médias, e no gráfico de 60 minutos, a gente tem um ativo que, perdendo esse fundo, também pode ter os 60 minutos em tendência de baixa, tá? Então, a partir dos R$15,50, nós teremos Braskem caindo nos três tempos gráficos. Entendo eu que, caso a tendência seja de baixa na semana, e esse ativo fure essa região de R$15,50, pode ser uma boa opção de venda para a semana, tá? Outro ativo, inclusive eu voltei essa semana a fazer uma pesquisa lá no grupo de Telegram, que se você não está ainda, está perdendo tempo, tá? Eu acho que vale a pena participar. O link aí está na descrição desse vídeo, tá? Então, fico com o vídeo para vocês participarem. É um grupo que tem lá 20.500 pessoas. JBSS foi o mais pedido para a gente olhar, tá? Então, vamos começar a olhar para ele para a gente tentar enxergar o que a gente poderia fazer com o ativo, tá? É sempre um ativo difícil de se fazer uma venda, né? Porque tem a questão de ser a JBSS, uma exportadora de proteína, que é alguma coisa que tem uma demanda muito forte, e uma oferta que vem cada vez diminuindo. Então, ela teve uma bonita subida durante o tempo que o mercado subiu. Porém, eu preciso esquecer tudo isso e olhar para o meu gráfico para encontrar nele a resposta, tá? Como é que está a JBSS em relação à média de 72 períodos do gráfico semanal? Está baixo. Então, o gráfico semanal me manda vender, tá? E como é que está o gráfico diário? Também em tendência de baixo. Então, o gráfico semanal também me manda vender. E como é que está o gráfico de 60 minutos? Também está em tendência de baixo. Você tem, portanto, caso o JBSS cruze essa região próxima a 18 e 90, né? 18 e 80, uma possibilidade de venda para tentar pegar esses três tempos gráficos olhando para baixo, mercado olhando para baixo, para pensar numa venda, tá? Eu não sei por que as pessoas preferiram o JBSS. Tomara que não seja para comprar, né? Porque é impressionante, né? A quantidade de gente que quer comprar, né? Comprar, 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 comprar. Assim, de cada dez perguntas que me fazem, né? Nove é comprar. E o que é pior? Não é comprar quando o mercado deu uma corrigida, não. É comprar quando abre com oito de gap de alta, né? Bom, enfim. Com o tempo as pessoas vão aprendendo que não dá para ser tão assim, né? Senão você acaba, na maioria das vezes, pagando caro. Você tem que comprar início de movimento. E é o momento onde você tem mais dúvidas. Mas é onde você consegue, no longo prazo, né? Ter um retorno positivo, tá? Terceiro ativo, R log 3. Tá cima ou tá abaixo da média de 72 no gráfico semanal? Tá baixo. Então o gráfico semanal manda vender. E o gráfico diário? Também. O gráfico diário... Ah, mas subiu nas últimas duas semanas. Mas a tendência, que é o que a gente procura, é uma tendência de baixa. Os topos e fundos são descendentes. E voltou na região de média móvel de baixo para cima. Ou seja, tem padrão de tendência de baixo. E como é que está o gráfico de 60 minutos? Também é um gráfico que, apesar de ter rompido o novo topo, principalmente a partir de terça-feira, e caso esse fundo seja rompido, eu sei que ela teve o último candle de quinta-feira muito bonito. Dormiu lá em cima. Mas se ela perder força e perder esses 15 e 16, eu entendo que isso pode mudar. E a gente pode ter aí uma boa possibilidade de venda nesse ativo. Então foram os três ativos que eu encontrei para a venda. Tudo o resto, pessoal, é para baixar mais um tempo gráfico e lá para o gráfico de 15 minutos e ficar cercando. Por exemplo, Magazine Luiza. Eu estou numa vibe louca de Magazine Luiza via varejo da gente tentar no Intraday e pegar a compra. De repente, olha só, Magazine Luiza parece ter uma dificuldade aqui nessa região. Então quem sabe, no rompimento dessa região, se a gente, num gráfico de curto prazo, encontrar uma entrada, se ela fechar bem, a gente consegue levar isso aqui para um tempo maior. Ou seja, são operações que a gente vai montar durante a semana observando gráficos Intraday. Que é legal? Legal. Para quem tem experiência e consegue tempo para ficar na frente do computador durante o pregão, para fazer operações, é legal. Agora, quem ainda não tem destreza com gráfico Intraday ou para quem não tem tempo de ficar na frente do computador fazendo operações, não é um gráfico tão legal. É muito mais uma possibilidade remota do que algo próximo da gente fazer a operação. Então, resumindo, uma semana ainda difícil, eu acho, por conta de gráfico semanal e diário ser muito mais forte do que o gráfico de 60, mais provável que caia. E se cair, tomara que pare ali naquela região de 70 mil pontos, aonde começa a ficar mais fácil de enxergar algo que não é o mais provável, mas é desejável que é uma reversão de tendência para alta, quando eu entendo que vai ser o momento da gente voltar a pensar em ganhar dinheiro com o swing trade. Antes disso, é muito mais pensar em sobreviver do que prosperar dentro daquilo que eu falei. Tática de guerrilha. Trade de trincheira. Operações mais curtas, com stops mais ativos, com saídas antecipadas de parcial e alvo, enfim. Ou seja, com uma grande carga de trabalho em cima da operação para que você saia o quanto antes dessas operações, porque os gráficos ainda não estão completamente bonitos, tá? Com raras exceções, que foram principalmente as últimas três de venda que eu mostrei para vocês. Fechado? Agradeço muito a presença de vocês. Deixo para todos aí um grande abraço. E espero encontrá-los aqui semana que vem. Tomara já fazendo o que eu faço sempre, com um monte de operação para fazer. Talvez isso vá ficar mais fácil de fazer daqui a dois estudos de domingo, né? Mas eu vou torcer. Sou sempre otimista, né? Tomara que semana que vem já tenha um monte de opção. Fechado? Um abraço. Até mais.